e fala pessoal tudo bem vou fazer esse vídeo rapidinho aqui ó eu tô aqui com uma faixa só o princípio é o mesmo para uma ou para 200 tracks que você tiver dentro da sua sessão funciona da seguinte forma você vai tornar esse track independente do que ele for tá polifônico aqui no elástico e vai transformar isso aqui ó em tics ok e pronto mudei tá em tics e tá polifônico agora observa lá meu andamento tá 67.5 ó ok agora eu vou mudar o meu andamento para 90 observa que o take de áudio encurtou né ó vocês viram que teve distorção nos transientes mas também assim é um arquivo lr e outra coisa eu alterei 25 bpm né ele tava em 67.5 vamos colocar em 72 bpm e o que que eu posso fazer para amenizar nesse caso como é um arquivo estéreo eu posso apagar os os análises dele tá então vamos lá tô aqui na tela de análise tá vendo que tem um monte lá né ó tô abrindo a visualização vou fechar a visualização vou pegar lá do final para o início selecionei aperto o delete apaguei os análises vamos ver se melhorou é uma outra alternativa é tornar esse depois que você fizer todas as operações né tornar esse esse algoritmo exemplo ex form isso demora um pouquinho para fazer um processo não vou fazer vou mostrar aqui no vídeo você simplesmente vem aqui ó e coloca aqui em ex form tá aí ele vai processar esse arquivo você dá um play ver se melhorou se melhorou depois que você fez isso vem aqui e coloca em non aí ele vai perguntar para você assim é processo isso que você fez você vem com e se você quiser que processa cancela se você quiser cancelar a operação ou reverte se você quer tornar ele como era antes tá experimenta essas formas tá via de regra assim faz um pro tools funciona bem você viu que eu fiz agora com dois bpm e meio rolou eu tô bem para caramba mas é tentativa e erro o correto é gravar no andamento certo não tem jeito toda a dal faz isso sinceramente de todas que eu conheço pro tools é a que traz melhor resultado nesse tipo de processo mas é assim às vezes o cliente pede a gente não tem muita escolha né me fala se ajudou tá valeu mano dern então dropa e Dan